Isso aí pessoal, mais um vídeo pra vocês. Mais um local com muitas casas abandonadas e mais uma história que o povo conta. Pessoal, aqui na beira desse lago, olha só o tamanho desse lago. Dentro de uma floresta. Aqui na frente. Pessoal, aqui deve ter mais ou menos, por cima, mais de 15 casas, todas enfiadas dentro do mato, abandonadas já há mais de 20 anos. A história aqui aconteceu no ano de 1999. Há 25 anos atrás. As casinhas, ó, são todas... Todas enfiadas dentro do mato. Uma estradinha aqui dentro dessa mata, pessoal, que é fantástico. Um lugar muito bonito, coberto, ó, nas folhas, local de mata fechada. A região aqui, é... Região próximo a Campinas, estado de São Paulo. Região próximo a Campinas. Olha só as casas. Aqui, pessoal, era uma fazenda muito grande, ó. Uma fazenda muito grande, nesse local tinha muitos funcionários, e a gente vê que as casas são diferenciadas, são colônia, mas todas em laje, tudo casa em laje. Daqui pra lá, dessa parede é outra casa, elas são de parede e meia, eu vou mostrar pra vocês, e aí depois, no decorrer do vídeo, eu já vou contar o motivo que esse local ficou abandonado, aqui pra frente, essa casa, ela é parede e meia, eu vou mostrar esse outro lado, e depois eu vou subir mostrando todas as casas que tem aí pra frente. Ó o interessante, ó, como falei pra vocês, ó, a casa, ó, a entrada, uma entrada é aqui, e a outra é ali, mas é enorme a casa, pessoal, é uma casa muito grande, né, uma casa grande, de parede e meia, ó, alicerce em pedras, essa região aqui de Campinas, é, estou fazendo vídeos aqui, ó, ó, que interessante essa parte, parte baixa, ó, aproveitaram o alicerce aqui, ó, de pedra, né, fizeram tipo um, uma paredinha, ó, escadaria. Pessoal, dessa casa aqui tem muitas, mas muitas mesmo, vocês vão ver quantas tem, essa porta tá fechada, tá travada, alguns morcegos aqui dentro, deixa eu sair pra cá, ó, aqui mais casa aqui na frente, ó, mais casas, esse local, é, eu vou contar pra vocês, tá contando pra vocês, é, a história do proprietário aqui, tá, o fazendeiro que era dono aqui das terras, esse fazendeiro, pessoal, no ano aí de 1999, ele tinha fazenda aqui em Campinas e outra fazenda no Mato Grosso do Sul, área do Pantanal, e ele, ele tinha um avião, era dele mesmo, e esse avião dele, pessoal, ele foi daqui pro Pantanal, e o avião caiu, num tempo ruim de tempestade, o avião caiu, e ele acabou falecendo, na época tava ele e o piloto, os dois faleceram, e depois que ele faleceu, os filhos assumiram, né, as fazendas, ele tinha dois filhos, e um dos filhos, o mais novo, o mais novo, ele, ele ficou com a fazenda do Mato Grosso do Sul, e o mais velho ficou com essa fazenda, só que o mais velho, ele gostava muito de baladas, e ele não soube dar valor no que o pai deixou pra ele, ele acabou indo a falência, pois ele acabou se envolvendo aí com muitas mulheres, bebedeiras, jogos, festas, né, e aí pessoal, ele acabou perdendo, perdendo as terras todas, essa fazenda, ele acabou perdendo, teve que vender pra pagar dívidas, pagar dívidas, pagar empregados que levaram ele na justiça, pois nem os empregados ele tava pagando, né, e ele acabou ficando sem nada, ele perdeu tudo, e o local aqui onde eram as casas, hoje virou aqui uma reserva, né, o próprio governo acabou pegando pra ele uma parte, pois ele ficou devendo impostos, e o local ficou assim, abandonado, enfiado no meio do mato. O outro irmão, segundo o que me passaram, é, conseguiu dobrar a herança que recebeu do pai, mas esse não, esse acabou perdendo tudo. E olha só, mais casas aqui, ó, a gente vê, ó, tá tudo enfiado dentro do mato, imagina quantas famílias, quantas famílias tiveram aqui o seu ganha-pão e trabalharam aqui nessa grande fazenda. Mas, o pai acabou falecendo nesse acidente, nessa fatalidade, e muitas das vezes o filho nunca, é, nunca, o filho acaba não fazendo igual o pai, né pessoal, porque um dos filhos acabou cuidando, já o outro, infelizmente, não soube dar valor no que ele herdou aí do seu pai. E essa é a história aqui desse local. Mais uma história que o povo conta, mais um local abandonado, enfiado dentro do mato. E é isso aí, se chegou até aqui, não esqueça de comentar, compartilhar, deixar o like e se inscrever. aqui, quero deixar um abraço aí a cada um, eu só vou mostrar mais esse daqui, pra poder fechar aqui o vídeo, finalizar, deixar eu, deixar eu ver se, pessoal, se essa daqui é igual também, ou se tem alguma diferença, olha só, alguns tijolos, ó, acho que o pessoal aqui da região, o pessoal vem aqui aproveitar, né, aproveitar tijolos, algumas janelas, né, que tá desmanchado, perigo, pessoal, nisso daqui é a gente dar de cara com uma onça no lugar desse, né, e a gente vê, ó, e olha só, dentro da mata, mata fechada, na beira de um lado, né, como falei pra vocês, um local fantástico, olha isso, a parte aqui que lava roupas, banheiro grande, né, ó, tem até uma banquinha aqui pra sentar, mas é isso aí, deixa aí no comentário o que que você achou do local, o que que você achou das casas, e se você não é inscrito aqui na TV Pardal, eu peço que se inscreva, que comente, compartilhe e deixe o like, um abraço aí a cada um de vocês que me acompanha, e até o próximo vídeo, tchau pessoal!